Atenção, a gente já começa com um caso grave, meu povo querido, atenção, olha pra cá, olha pra cá, que a coisa é séria, olha pra cá. Uma família teve a casa invadida por criminosos na madrugada de hoje. Os detalhes agora também ao vivo com o repórter Sérgio Costa, vem pra cá, me acompanha aqui nessa câmara, muito bem, muito bem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Atenção, Sérgio Costa, boa tarde pra você, um bom trabalho, me fala dessa violência, muitas ocorrências e essa família que foi vítima da violência, família assaltada, Sérgio Costa, me conta. Boa tarde, Sérgio. Aonde nós vamos chegar, meu amigo Mário César e todos os nossos telespectadores, boa tarde pra você, boa tarde para todos. Mas infelizmente pra esta família, desta casa onde estou no São Vale, na zona sul de Natal, nem a madrugada, nem a manhã, nem a tarde, nem a noite. Nada de bom por aqui. Isso por causa de uma invasão. Praticada por três homens que entraram pelo portão, arrombaram a porta a chutes, onde estavam quatro pessoas, entre elas, dois idosos, no interior dessa residência, aqui na zona sul de Natal. De tudo fizeram, meu amigo Mário César. Levaram televisões, celulares, dinheiro e até o carro da família. Até agora, esta senhora que está aqui ao meu lado, a proprietária da casa, está ainda nervosa. Mas preferiu receber a nossa equipe de reportagem porque não aguenta mais. Ela prefere denunciar. A gente vê esse rapaz também que estava da família e um outro idoso que está do outro lado, que foi obrigado, inclusive, a ficar com o rosto no chão. Ele que é debilitado, que sofre com uma doença. Eu vou conversar com a proprietária da casa, essa senhora, que gentilmente nos recebeu aqui. E ela que já vem, já com uma carga, no que diz respeito à insegurança, porque não foi a primeira vez, não foi? Não, não foi a primeira vez. Foi a segunda vez. A primeira, a gente não quis procurar a imprensa. Agora, a gente não aguentou mais. Procuramos a imprensa. E eu acho, assim, uma falta de respeito, que a gente paga o IPTU mais caro que tem em Natal, é o nosso. E a gente nem dormir pode, porque eles entram sem a gente convidar, quebram as portas, portas boas de IP, que eu não sei como aqueles quebraram, e levaram tudo. Graças a Deus ainda estamos vivos, não foi nada com a gente. É só isso que eu tenho a dizer. Eu queria saber da senhora, antes de conversar com o seu neto, né? Como foi a situação? A senhora estava dormindo e começou a ouvir os barulhos dos chutes nas portas aqui da frente, principalmente nessa porta principal. E a senhora pensou que era o quê? Eu estava dormindo. Eu pedi para desligar o ventilador, que estava frio. E quando a gente sentou na cama, já foi ele dando um chute na porta da gente e pegou a gente de surpresa. Só falava em ouro, em dinheiro, em copo, que nada disso tem. Eu tive de dizer que eu era aposentada, professora aposentada. Me desculpa as professoras, para ver se ele deixava a gente em paz. Mas não, foi cinco minutos que durou para mim, uma semana. Eu estou arrasada. É o que não fica, não é? Numa situação dessa, ainda mais sendo a segunda vez que a senhora tem a sua casa invadida. Mário César, a gente está aqui nesta casa, no São Vale, na zona sul de Natal. A nossa equipe de reportagem, de forma exclusiva. Mostrando a realidade da insegurança que essa família viveu. O terror que quatro pessoas viveram no interior desta residência, durante a madrugada desta quarta-feira. Um idoso, que está aqui. Eu pedi o senhor afastar só um pouquinho, que eu quero falar com ele. É possível, nosso cinegrafista, ele tem mal de Parkinson, é um senhor consciente. E passou por essa situação durante a madrugada. O senhor foi obrigado a ficar com o rosto no chão, mesmo debilitado. Como é que foi isso aí? Fiquei com o rosto no chão e ele com a arma na minha cabeça. E pedindo ouro e dinheiro. E diante disso, o senhor se sente humilhado, né? Por que o senhor, com essa idade, está mais debilitado? Eu devia ter um pouco de segurança, né? Porque realmente o país está mergulhado numa onda de violência muito grande. E ele precisa de uma providência urgente para que ele não assuma tudo. Mas vamos assumir até a chefia. Porque não tem garantia nenhuma de que você está em sua casa, está dormindo. E vem um indivíduo arrombar o portão. Depois arrombar a porta principal da casa e fazer um risco desse grande. Trazer um terror para a vida do senhor e da sua família, né? Que tanto contribuiu para a sociedade norte-urandense. O neto aqui do casal de Dós, está aqui ao meu lado. Nós iremos preservar a integridade e a imagem justamente por causa da questão da segurança em si. Nós enviamos imagens, inclusive, de parte da casa destruída. Alguns materiais, algumas portas e alguns cômodos que foram invadidos pelos criminosos. Para você foi um terror, né? Arma na cabeça, ameaça de morte. Como é que foi para você também? Para mim foi um terror imenso. Eu nunca tinha passado por uma situação como essa. Eles botaram a arma na minha cabeça, me agrediram, me chutaram. Eu fiquei sem reação, com muito medo, né? A gente fica com muito medo, a gente fica revoltado. Porque é uma situação sem condições, né? Eu fico sem palavras até para falar sobre isso. Vocês chegaram a dizer que tinham idoso em casa e tudo mais, mas mesmo assim, eles não fizeram conversa. Isso, como foi uma ação muito rápida, a gente falou, não, aqui tem dois idosos e tudo isso. Mas assim, eles só queriam saber do dinheiro, das televisões que levaram, dos celulares que levaram, queriam ouro, a gente não tem. Então, eles foram atrás disso, fizeram, humilharam, porque para mim é uma humilhação, humilharam meu avô, humilharam minha avó, além de mim. E é uma situação, a gente não tem nem como falar nada, né? É muito triste, muito triste e muito revoltante também, muito revoltante. Não tenho dúvida, não tenho dúvida nenhuma. Obrigado pela sua participação, trazendo essas informações aqui. A gente está aqui, Mário César, nesta residência, repito, no São Vale, na zona sul de Natal, onde existe aqui um dos maiores, digamos assim, investimentos dessas famílias aqui em Natal. No que diz respeito a impostos e tudo mais, mas infelizmente o pessoal está acuado, né? As famílias estão com medo da insegurança. Os bandidos fugiram, inclusive há informações que eles cometeram outros assaltos, né? Durante a madrugada, início da manhã desta quarta-feira. O boletim foi feito, mas até agora nenhum desses indivíduos foram presos. Fica o terror, fica o trauma para essa família aqui na zona sul da capital do estado. Mais uma família vítima dessa famigerada insegurança aqui no Rio Grande do Norte. Mas não foi só aqui não, viu, Mário César? Em Parnamirim, Rogério Fernandes traz informações sobre um arrastão que aconteceu em uma fábrica. Isso mesmo, Rogério. Sendo com você. Ok, Sérgio. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui com exclusividade no local onde aconteceu o assalto, o arrastão. Aqui no Parque Industrial em Emmaus, Parnamirim, na região metropolitana. Vários objetos foram roubados, muita tensão, muita ameaça. Há muitos funcionários que trabalham aqui nessa loja, nessa fábrica de imóveis. O local a gente vai poder mostrar só isso aqui. O restante dos funcionários preservados por questão de segurança. E com quem a gente vai conversar também, por questão de segurança, não será identificado. A gente vai aproximar aqui, as imagens são de Maurício Teixeira ao vivo, aqui no Patrulha. Isso foi por volta de que horas? A tardezinha? Bom, ontem aconteceu esse evento por volta das 14h30 da tarde. O que aconteceu aqui ontem acontece, infelizmente, no país inteiro. Hoje no país nós pagamos impostos de 34%, que é imposto de país de primeiro mundo, mas para viver em país de quinto mundo. Nós não temos segurança no país, nós não temos saúde, não temos saneamento básico, não temos educação. E o que aconteceu aqui ontem é uma cópia, um retrato que acontece no Rio Grande do Norte inteiro e no país inteiro, infelizmente. Eles chegaram assim, entraram pela lateral, tem imagem, inclusive, no momento da chegada deles. Surpreende, inclusive, o funcionário que estava nessa máquina aqui. Exatamente. Eles entraram pela porta secundária, que é uma porta principal, que é grande aqui a área. Eles entraram pela porta lateral e foram, no total, cinco elementos. Três, quatro seguiram dentro do outro roupão e um veio direto para essa área aqui ameaçar o rapaz que estava trabalhando. Quer dizer, se tem um trabalhador que está exercendo a função dele, de repente chega um elemento ameaçando. E, na verdade, ameaças foram para várias pessoas aqui dentro. Ameaças, humilhações. E aí tem um sentimento forte de impotência, porque várias pessoas tiveram com a arma apontada para suas cabeças. E, depois, eles subiram, foram lá no quarto de escritório também. Na parte de escritório, eles apontaram a arma para a minha cabeça, para a cabeça de outras pessoas que estavam lá. Me jogaram no chão, ameaçaram, falaram que iam matar pelo menos cinco pessoas ali naquele ambiente. Quer dizer, foi uma coisa de tensão, uma situação de tensão muito crítica, realmente. E levaram muita coisa. Levaram, levaram. Eles levaram um jipe, levaram um jipe, levaram em torno de dez celulares, celulares do grupo dos funcionários, que trabalham para manter suas famílias. E dificuldades que tem, normalmente, para comprar um celular e são roubados, assim, de uma hora para outra. É uma situação realmente muito complicada e triste, né? Além de celulares, levaram também computadores. Todos os computadores do escritório levaram todos, exceto um, na verdade. Todos levaram. E, assim, isso deixa a gente numa situação muito complicada, de fragilidade e impotência, né? Porque numa situação dessa, você não sabe exatamente o que fazer nem como agir. E outra coisa, se você fizer qualquer movimento mais brusco, você pode levar um tiro naquele momento. Então, eu mesmo me jogaram no chão, eu fiquei de brusco, e o cara com a arma na minha cabeça e arrastando a arma nas minhas costas. Querendo, procurando arma, eu falei, pô, não tenho arma, né? Não tenho, nunca usei arma, não sei nem como é que se usa uma arma. E eles ficaram ameaçando, olha, onde é que está aí o carro? Qual o carro? E quem é aquele Renegade que está lá fora? Eu quero a chave do Renegade. Então, eu dei a chave e eles levaram o carro, roubaram o carro. Na hora aqui, o interessante é que eles pegaram o jipe Renegade. A gente, inclusive, teve acesso a essa imagem, só não deu pra gente chegar com essa imagem aí. Eles colocaram aqui pra dentro também a Kombi, que é do serviço aqui da fábrica de imóveis. Colocaram aqui dentro. E na hora chegou um rapaz, até se espantou, o pessoal chamou a polícia, mas eles colocaram aqui, né? Tive essa precaução negativa. Sim, exatamente, eles colocaram tanto a Kombi, quanto o jipe aqui dentro. A ideia que eu entendi, eu não sei exatamente qual era a ideia dele, mas ou colocar, tentar encher os carros de ferramentas, né? Computadores, objetos e tal, ou fazer alguma coisa pior. Não sei exatamente, fechar tudo, deixar tudo aqui dentro, fechar e fazer alguma coisa pior. Não sei exatamente qual era a intenção dele, não. Mas eu sei que roubaram bastante coisa nova. Eles vieram no Costa, que também tem sido roubado. É, eles vieram no Costa, deixaram o Costa aí, um Costa até já mais antigo. Roubaram, fugiram no jipe e deixaram o Costa aí. Depois nós chamamos a polícia, a polícia pegou o Costa e levou lá pro pátio deles. Inclusive, quando nós fomos fazer o BO, nós encontramos o Costa lá. O Costa estava lá na polícia. Muito obrigado pelas informações. A gente sabe que a dificuldade foi muito grande e há sinais também que parece que houve agressão, houve muita, quase que tortura, como é que foi? Agressão verbal, humilhações, falando que, em morte inclusive, né? Que podia matar até, assim, falar um número, inclusive, de cinco pessoas. E deixou todo mundo muito tenso, né? Tenso, nervoso, pessoas choraram, funcionários choraram. Claro, né? A situação é muito tensa, assim, foi bem complicado realmente. Muito obrigado pelas informações. Esse Costa pode ser de um pessoal que estava trabalhando na Constituição Civil, aqui perto do Jardim Aeroporto. Eles vieram aqui, deixaram o Costa e levaram o jipe Renegade. Isso já foi feito em boletim de ocorrência. Aqui, lá em Jardim Aeroporto também, o Costa foi roubado, ali próximo, já BR-101, em um parque industrial. Em Jardim Aeroporto, teve também um arrastão, uma residência, onde levaram praticamente tudo. Fizeram quase que uma mudança. Levaram quase todos os objetos. Nós tentamos um contato hoje pela manhã, não havia ninguém em casa, a rua completamente deserta, e foi isso que aconteceu. Não só o carro, o telefone celular do pedreiro, a ameaça que aconteceu nessa obra, o arrastão aqui nessa fábrica de imóveis, onde levaram praticamente 10 computadores, vários celulares, fizeram ameaça. Por diversas vezes, os funcionários que aqui estavam trabalhando, ganhando dinheiro honestamente, e também o arrastão nessa residência. Praticamente, no mesmo dia, quase que na mesma hora. Então, pode haver uma ligação do roubo desse Costa com o assalto a essa fábrica de imóveis. O primeiro funcionário que estava aqui foi o primeiro, que terminou sendo abordado por eles, entrado pelo outro lado, já fui lá para os fundos, rendendo todas as pessoas, inclusive no escritório. Uma tarde de terror, que ninguém quer lembrar mais, já a partir de agora, porque aqui a vida segue, o trabalho tem que continuar. Mário. É, rapaz, torção complicada cada vez mais. Já tem dois arrastões aí, né? Do São Vale também, em Parnamiri, nessa fábrica aí. Você viu as informações dos repórteres Sérgio Costa e Rogério Fernandes. O que é que a gente tem que fazer? Primeiro, pedir a Deus que nos livre desse mal. Primeira coisa. Segundo, cobrar de quem? Das autoridades, que foram eleitas pela população. Porque nós elegemos para isso. E numa hora dessa, ninguém se manifesta, ninguém fala nada. E outra coisa. E quando a gente vai falar a verdade, que é a verdade mesmo, incomoda. Muita gente tem medo. É, falar a verdade hoje é você cometer um crime. É como se fosse um crime. Falar a verdade para a população. Você não vê um apoio de ninguém. Ninguém se manifesta, ninguém fala nada. Nós estamos entregues. Nós estamos entregues à sorte e tudo mais. É o trabalhador, é o empresário, o empresário preso, o empresário assaltado, humilhado. Se colocam um homem daquele, no caso do São Vale, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, colocar um homem daquele, um homem doente, um homem com problema de Parkinson. Colocar o homem no chão, mandar, mandá-lo deitar. A mulher dele também, dois idosos. Isso é uma tortura. Isso é uma tortura que a população está passando aqui. Quem vai para a cadeia? Quem foi preso até agora, dessa ação aí, criminosa, ninguém foi para a cadeia. Ninguém foi para a cadeia até o presente momento. É assim que nós estamos vivendo aqui. Cadê as autoridades que nós elegemos?